E aí pessoal, canal Chakra Justo, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, novamente Hoje atendendo aqui a pedidos, o pessoal pediu pra me estar mostrando um guarda-corpo Aí pra uma casa de segundo andar, que seja feito em ferro Um guarda-corpo aí mais forte, né? Que tenha mais segurança, principalmente pra quem tem crianças em casa Então o pessoal pediu pra me estar gravando esse vídeo E tá mostrando aí um modelo feito em ferro, né? Pra estar utilizando aí como modelo ou até mesmo mandando o serralheiro fazer esse guarda-corpo Olha só, está exatamente aqui em uma casa de dois andares, tá vendo só? E espero que sirva aí como modelo pra você que pediu aí Pra você estar mandando o serralheiro fazer pra você Geralmente a gente sempre posta aí algum vídeo relacionado à natureza Ou atendemos a pedidos dos inscritos aqui no canal Chakra Justo Que pede pra gente estar gravando algum vídeo Pro pessoal estar usando aí como modelo Então na medida do possível, sempre que a gente tem um tempinho A gente vai dando uma voltinha aí e vai fazendo os vídeos, vai gravando E postando aqui no canal pro pessoal estar acompanhando com a gente Hoje aí o pedido foi referente a um guarda-corpo feito em ferro Aí bem resistente O modelo que eu consegui localizar foi esse aí Espero que atenda o seu pedido então Do pessoal que pediu aí pra gente estar gravando o vídeo Então é isso aí, se você gostou do nosso vídeo aí Deixa um like, se inscreve no nosso canal Pra você continuar recebendo mais vídeos Se puder também compartilha o vídeo aí nas redes sociais Dando aquela força básica pra gente E em breve eu vou postar mais vídeos no canal Chakra Justo Pra você estar acompanhando aqui, tá legal? Fico imensamente agradecido aí por você ter acompanhado esse vídeo Principalmente aí você que pediu Muito obrigado aí pela atenção E em breve eu vou postar mais algum Pra você estar acompanhando com a gente aqui Um grande abraço aí E até o próximo vídeo Muito obrigado E até o próximo vídeo